Vim falar pra você, pra você parar de viver uma vida padigada, uma vida com aflição, uma vida com angústia o tempo inteiro. Sabe que Satanás, ele existe, ele é real. Demônios e um mundo espiritual de energias negativas, você queira entender do jeito que você acha que tem que entender, elas existem e tentam te perturbar dia após dia. E deixa eu te falar que elas tentam lançar algo em você, que você não merece, que não tem como e que há uma condenação sobre você. Deixa eu te dizer algo, todo problema que nós temos, toda aflição que nós temos, tem tudo a ver com a condenação que nós carregamos. Quando eu me sinto condenado, meu irmão, eu broto raiz dentro de mim de que eu não mereço, eu boto raízes dentro de mim que eu preciso sofrer. Eu boto algumas e essa árvore ela vai brotando, quando eu estou num solo de condenação, quando lá no meu inconsciente, no mais profundo, eu sinto que eu mereço sofrer por algum motivo, porque meus pais me abandonaram, porque a pessoa tal não quer mais saber de mim, porque eu falhei naquilo. Quando eu carrego culpa, por mais que eu não perceba racionalmente, eu carrego culpa sobre mim, todos os demais problemas, eles vêm sobre a minha vida. É por isso que a Bíblia diz que tem algo que nós temos que colocar em primeiro lugar para ter vida e vida em abundância, uma vida boa. Sabe o que é? O reino de Deus e a sua justiça. Deixa eu te falar, a Bíblia diz que o reino de Deus é o Espírito Santo dentro de nós, e a justiça de Deus é que nós somos perdoados de toda a condenação, e a nossa condenação foi lançada em Cristo Jesus. Existe uma vida plena para você, meu irmão, mas você precisa parar de achar que não merece. Você precisa parar de achar que pelo que você faz, você merece viver uma desgraça de vida, uma vida amaldiçoada, porque você não merece. A Bíblia diz que Cristo tomou o nosso castigo e provocou paz em mim e você. Existe um ser, que é o reino de Deus, o Espírito Santo, que pode habitar dentro de você e arrancar toda a culpa, arrancar toda a tristeza e mudar a tua vida. E de repente coisas que nunca aconteceram na sua vida, passarão a acontecer, coisas incríveis, coisas extraordinárias. Deixa eu te falar, a tua empresa, o teu negócio, a tua casa, os teus sonhos, teus projetos, podem mudar completamente. As portas podem se abrir. Se você tirar a condenação e colocar o Espírito Santo de Deus, Jesus, na sua vida, o mundo espiritual vai se abrir. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos abençoados em todas as regiões celestiais. Existe, meu irmão, uma porta que eu posso abrir, que é a porta do meu coração, deixar Jesus entrar nela e de repente toda a condenação cai por terra. Eu não sei o que você fez na vida, eu não sei o que aconteceu aí na sua história, eu não sei quais são as suas falhas, mas no mundo espiritual elas podem ser todas pagas, as suas dívidas podem ser pagas, quando você aceita Jesus na sua vida. De verdade, meu irmão, a sua vida tem que mudar, porque as portas do céu, o mundo espiritual, ele se abre. Deixa eu te dizer uma coisa, quando tem uma pessoa nadando e de repente essa pessoa começa a se afogar, se afogar, a pior coisa que eu posso fazer pra salvar ela é ir lá direto nadar e tentar salvar ela. Essa é a pior coisa que eu posso fazer. Sabe o que eu tenho que fazer realmente pra salvar essa pessoa? Eu tenho que esperar ela perder todas as forças dela e depois eu ir lá salvar ela. Porque se eu for salvar essa pessoa, enquanto ela ainda tiver força, meu irmão, essa pessoa vai me abraçar e vai me fazer afundar e afogar junto com ela. Então deixa eu te dizer uma coisa, quer receber o que Jesus Cristo fez pra você, meu irmão? Pare de achar que sozinho você vai mudar. Pare de achar que sozinho você vai merecer. Pare de achar que sozinho você vai se livrar de toda acusação que vem na sua mente. É só Jesus que pode fazer isso. Então hoje, eu te convido a viver um milagre, se você está assistindo esse vídeo até o final, chame Jesus pra assumir a sua culpa, porque ele já fez isso. Chame Jesus pra sua vida e veja a sua vida mudar. Ele tem o reino de Deus que vai entrar em você. Ele tem a justificação. Deixa eu te falar, meu irmão. A Bíblia diz que Deus não está procurando gente perfeita. Ele procura pessoas que apenas queiram recebê-lo, abrir a porta do coração e ele vai cear contigo. Ele vai mudar a sua história. Deixa eu te falar, eu não sei como você tem levado a sua vida. Eu não sei o que você tem vivido a sua vida. Eu não sei se você está endividado, eu não sei qual é o problema, a falta de saúde. Jesus tem tudo pra mudar a sua história. Basta convidá-lo. Eu te faço um convite. Chame Jesus aí, agora, pra mudar a sua vida. Seja de que religião você for, seja do que possa estar vivendo, chame ele agora. E você vai sentir um toque como nunca antes. Convide Jesus pra reinar em seu centro. E o Espírito Santo dele vai entrar em você. Vai conduzir você. Vai limpar você. E não vai haver mais culpa sobre você. Porque Jesus morreu na cruz. Porque pagou o pecado da humanidade. A Bíblia diz que ele era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Davi, muito tempo antes, falou acerca do tempo que nós estaríamos vivendo quando recebêssemos Jesus. Sabe o que Davi disse? Como é feliz, bem-aventurado, o homem e a mulher, a qual Deus não imputa-lhe pecado. Porque os nossos pecados no mundo espiritual foram pagos em Jesus. E você, por fé, tem que se conectar com isso. Caso contrário, meu irmão, você vai viver sobre juízo dos teus próprios erros. Agora, quando eu me conecto com Jesus, eu sou perdoado. E isso me constrange a viver uma vida guiado por Ele, pelo Seu Santo Espírito. E aí, a minha vida muda em todas as áreas, completamente. Sabe por quê? Porque Jesus é completo em tudo. Nada lhe falta. Quando o reino dEle está em primeiro lugar, quando a justiça dEle está em primeiro lugar, tudo que é necessário vem sobre nossa vida. Receba Jesus em nome de Cristo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto